Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo estou aqui com a lista de ofertas do site da Mobley, também vou te passar nesse vídeo cupons e desconto de lojas bônus, então eu estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial do Mobley, tá pessoal? Então você consegue aqui todos os meses acesso a uma lista com ofertas, com promoções atualizadas e no final do vídeo vou te mostrar alguns cupons de lojas bônus, de lojas que também vendem produtos parecidos com a Mobley, decoração, produtos de madeira, bem legal. Então para você pegar essa lista de ofertas atualizadas você deve estar utilizando o site do Cupom99, Cupom99 é um site de cupom de desconto, parceiro do Mobley e por conta dessa parceria você tem acesso todos os meses a uma lista de ofertas, às vezes chegam uns cupons bem legais também. Então vou deixar o link dessa lista de ofertas do Mobley aqui na descrição do vídeo e aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado. Beleza pessoal? Show? Então olha só galera, a minha recomendação é que você fique comigo até o final desse vídeo, tá? Porque nesse vídeo eu vou te passar várias dicas legais, como é que você faz para economizar bastante dinheiro aqui no Mobley, no final do vídeo também vou te passar esses cupons de lojas bônus que são cupons bem legais. Então aqui nessa lista do Mobley, em parceria com o Cupom99, estamos aqui com uma oferta que está dando agora no mês de maio de 2023, que é o mês que eu estou gravando esse vídeo. Está dando até 70% de desconto em produtos selecionados, então uma lista de produtos com até 70% de desconto. Para pegar essa oferta, você clica em ativar oferta, ao clicar em ativar oferta você é redirecionado para o site oficial do Mobley e aqui você vai ter acesso a vários produtos com desconto já aplicado nesses produtos. Então por exemplo, tá? Olha só, esse primeiro produto está com desconto de 8%, esse sofá está com 28% de desconto, então tem uns descontos bem legais aqui nos produtos. Tá pessoal? Se nós analisarmos o preço do produto, o preço original desse sofá é R$ 1.559 e com a oferta de 28%, está aqui, você economiza 28% de desconto ou comprar esse sofá por essa oferta. Então ao invés de você pagar R$ 1.559, você vai pagar R$ 1.129, tá? Então essa lista aqui de até 70% em produtos selecionados do Mobley dá muito desconto em diversas categorias de produtos. Ok pessoal? Mais uma oferta, até 52% de desconto em itens de decoração exclusivos. Para pegar essa oferta, você clica em ativar oferta, você também vai ser redirecionado para o site oficial do Mobley com vários produtos também com o desconto já aplicado aqui em itens de decoração, muito lindos, muito bacanas, tá? Então é... eu vou deixar para você também galera, aqui abaixo, na descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom 99. Cupom 99 é um site de cupom de desconto, que tem grupos no WhatsApp e no Telegram. E você consegue entrar dentro desses grupos pelo link aqui abaixo da descrição do vídeo. Quando você entrar nesses grupos, você vai ter acesso diariamente, de segunda a sexta-feira, aos melhores cupons e desconto da internet. As melhores ofertas, as melhores promoções, os melhores descontos da internet, tanto para o Mobley, como também várias outras lojas da internet. Então sempre quando chegar uma nova oferta, um novo cupom aqui para o Mobley, vão ser publicados dentro desses grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom 99. Para você ter uma noção pessoal, o Cupom 99, ele já é um site de cupom de desconto, parceiro de quase mil lojas. Então já são quase mil lojas cadastradas no Cupom 99. Você consegue cupom, você consegue desconto, você consegue oferta para um monte de lojas da internet, além do Mobley. Inclusive agora no final do vídeo, eu vou te mostrar mais quatro lojas parceiras do Cupom 99, que você compra produtos parecidos com o Mobley, tá? Artigos de decoração, móveis, tá? Muito barato com o Cupom de desconto. Então o link dos cupons e desconto de lojas bônus vão estar aqui abaixo, no primeiro link do comentário fixado, além de ofertas e promoções dessas lojas. Então, primeira loja bônus é do site Madeira Madeira. Cupom 99 tem uma parceria com Madeira Madeira. Então você ganha até 50% de desconto nos produtos selecionados do Madeira Madeira, além de cupom de 15, 10 e 5%. Você compra, pessoal, no Madeira Madeira, móveis para a sua casa, eletrodomésticos, eletroportáteis, decoração. Então dá muito desconto se você quer comprar. Basicamente, Madeira Madeira é um site extremamente parecido com o Mobley, tá? E aqui tem até umas ofertas mais legais, Madeira Madeira, que eu recomendo que você utilize, tá? Os cupons, os links de cupons e lojas bônus estão aqui no comentário fixado. Segunda loja bônus é da Madeza. Cupom 99 tem uma parceria com a Madeza. Então você compra na Madeza, agora no mês de maio também, com até 50% de desconto em móveis. Do Outlet, uma lista de móveis mais barato, além de cupom de 7, 10 e 15%, tá, pessoal? Madeza também você economiza em móveis para a sua casa, beleza? E essas listas de cupons dessas outras lojas bônus que eu estou te mostrando, são atualizados todos os meses essas listas de descontos e de ofertas e de cupons também. De todas as lojas do cupom 99. São atualizados todos os meses essas listas, tá? Terceira loja é a Amazon, tá? Cupom 99 tem uma parceria com a Amazon. Então você compra na Amazon agora no mês de maio com até 500 reais de desconto na loja de cupons da Amazon. Além de você ter acesso a ofertas em notebooks, celulares da Xiaomi, livros e e-books e muito mais, tá? Quarta loja bônus é das Casas Bahia. Cupom 99 tem uma parceria com as Casas Bahia. Então tanto a Amazon quanto as Casas Bahia você também compra móveis mais barato, tá? Tem cupons bem legais aqui pra você estar utilizando nas Casas Bahia. Tem desconto aqui também eletrônicos, né? Notebooks e tablets, cupom para iPhones de 20%. Muito legal essas ofertas. Esse cupom de 20% em seleção de produtos te dá desconto em móveis aqui nas Casas Bahia. Então é isso aí, pessoal. Os links dos cupons e descontos de lojas bônus estão aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado. A lista de ofertas do Mobli está aqui na descrição do vídeo. Pode ser que a qualquer momento vai chegar algum cupom legal aqui no Mobli. Então é só você esperar chegar as novas ofertas, os novos descontos, os novos cupons. E os grupos WhatsApp e Telegram também estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Beleza? Então, basicamente, esse aqui é o vídeo. Eu espero, pessoal, de coração que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube. Isso vai estar ajudando bastante e me motivando a gravar mais vídeos pra vocês. E qualquer dúvida que você tenha relacionado ao vídeo, pode comentar aqui abaixo nos comentários a tua pergunta, a tua dúvida. Eu vou estar te respondendo na medida do possível. Certo? Então, volto a dizer, espero de coração que eu tenha te ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! E tamo junto!